Salagadula, Mexicabula, Bibidibobidibu Mistura tudo e vais ver o que dá, Bibidibobidibu Salagadula, Mexicabula, Bibidibobidibu Na magia tens de acreditar, Bibidibobidibu O Salagadula mais o Mexicabularu Mas aqui pra nós, o que é pra nós é Bibidibobidibu Salagadula, Mexicabula, Bibidibobidibu Mistura tudo e vais ver o que dá, Bibidibobidibibibidibobidibu Oh, olhem, olhem! Não é fantástico? Não é? Oh, é magnífico! Não é? Mas com um coche assim tão elegante, nós vamos mesmo precisar de... Atos! Oh, vão ficar uns gatos Com vocês vamos ter um lindo coche Basta a varinha girar para o truque atuar Bibidibobidibu Ai, que fizeste tu? Eram quatro e a jurar Está aqui um a faltar Oh, estás aí Bibidibobidibu Oh, pobre Lucifer É pra ver se aprende Ora, onde é que eu ia? Oh, que disparate Não podes ir ao baile sem um... um cavalo? Oh, outro Mas diferente vai ser As rédeas vai ter Sentado vais ficar tu Cavalo outra hora, cocheiro agora Bibidibobidibu Bem, está tudo, não é? Não está? Oh, pois é O toque final E... és tu? Sim, Bruno, é o teu fado Hoje vais ser criado Bibidibobidibu Vá, entra, querida Não há tempo a perder Mas... Ah, pronto, pronto Não agradeças Oh, eu não ia agradecer Quer dizer Ia... Bom, mas não acha que o meu vestido é... Sim, uma beleza, querida Uma beleza Ai, mas que horror, filha Tu não podes ir assim Ora, deixa cá ver A tua altura A cor dos teus olhos Uma coisa simples Mas com estilo Oh, já o estou a ver Vai ser lindo de morrer Bibidibobidi 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 Bum Oh, que um vestido tão lindo Já tinham visto um vestido assim tão lindo? E olhem Sapatos de cristal Oh, parece um sonho Um sonho tornado realidade Sim, minha querida Mas como todos os sonhos Infelizmente este não pode durar para sempre Só tens até à meia-noite e depois... Meio-noite? Obrigada Oh, não, 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 não Espera Tu tens de perceber, minha querida Quando soarem as doze badaladas, o feitiço quebra-se E tudo volta outra vez ao normal Oh, eu percebo, mas... É mais do que eu desejei alguma vez Boa sorte, minha querida Eu... Ai de mim! Vais te atrasar? Depressa O baile vai começar Tu vais dançar Chegar ao céu Põe-te a caminho O baile é teu Na tua part Pcka-de-pris-papati 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 Maia-coa Legenda por Sônia Ruberti